Bom dia contra baixo sabadão é a gente esse é o baú do pixinga mais informações para vocês Roda a vinheta Rapaziada em primeiro lugar eu queria mandar um abraço para os meus alunos do Islepto Zero São umas centenas de alunos Estamos aprendendo juntos e a promoção continua Faz um mês que eu fiz o baú do pixinga Porque eu tive que cancelar as gravações do bom dia contra baixo Pandemia e muitos outros problemas Mas a partir de semana que vem vai ter o bom dia contra baixo de volta Que é o bom dia conexão E voltamos ativa tudo pelo contra baixo Vamos lembrar do Islepto Mania Passar um groove para vocês Vamos lá Agora lembra? Lembra? É isso aí rapaziada Islepto Mania E o meu curso novo é o Islepto Zero e está com essa promoção bacana Eu tenho 40 anos de música instrumental Gravei 38 discos E nessa trajetória as empresas, as importadoras me ajudaram muito Então eu vou dar um destaque agora para quem está me apoiando hoje Serial, new Notificadores Guidini, guitars, baixos NIG, pedais, os pedais maravilhosos Cap, case Kurt Manga, umas cordas novas bacanas Estou usando 0,40 com 100 Não é 95, 1000 é 100 Mendes Luteria O Mendes é um cara que eu adoro Abraço para o Mendes e a Manu Inclusive A Manu Vai vir com uma surpresa já já para vocês Que é a história do Celso Pichinga Então Roberto Santana Roberto Muito obrigado pelo teu carinho Teodoro Sampaio 883 833 Ah, eu errei 833 Segundo andar E Tango Álvaro Saudade de você Um abraço para você Meu amigo Esse cara é parceiro Então Rafael Nery O Rafael Nery E a Miela A sua esposa Eles que organizam o meu curso Eles são demais Guarda esse nome Rafael Nery Um grande profissional Cater Cabos Cabos bacanas E também Deixa eu ver O Ricardo Zedei da Adidas Que me dá uma força Produção Rita Kifuri Filmagem Edição Helena Cascarelli Me sigam nas minhas redes sociais Dá o sininho Meu Spotify Meu Instagram Amanhã Às 20 horas Eu vou fazer minha live Bate papo com o Pichinga Tá faltando mais alguma coisa Rita Falar não E é isso aí Esse foi o Baldo do Pichinga Que vai dar um tempo E semana que vem Volta O Bom Dia Contrabaixo Conexão Abraço O Bom Dia Contrabaixo Conexão O Bom Dia Contrabaixo Conexão Eu vou fazer minha live O Bom Dia Contrabaixo Conexão O Bom Dia Contrabaixo Conexão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau